Santa Catarina, região norte, continua com o melhor índice de vacinação contra a dengue em relação ao público-alvo. Vamos saber mais detalhes ao vivo? Conversar com ele, Márcio Falcão, trazendo as informações. Márcio, quantas doses já foram aplicadas aqui na nossa região, hein? Boa tarde. Oi, Sabrina. Ótima tarde pra você também, a todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Aqui no norte de Santa Catarina, a vacina contra a dengue foi aplicada em mais de 28.700 pessoas. Esse número faz com que a região norte do estado seja a que mais aplicou vacina contra a dengue em relação, no comparativo ali, com o número de pessoas que deveriam ter recebido doses em relação ao público-alvo. A gente vai mostrar agora pra vocês o ranking das regiões catarinenses que mais vacinaram. São dados que foram compartilhados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e mostram que a região norte de Santa Catarina tem aí uma taxa de imunização contra a dengue de quase 40%. Em seguida, vem a Grande Florianópolis, onde a vacina foi aplicada em cerca de 24% do público-alvo. Foram aí pouco mais de 18.700 doses. O médio vale do Itajaí, na terceira colocação, aproximadamente 6.600 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Menos de 14% do público-alvo. E, por fim, temos as cidades da região de Chapecó, onde apenas 13% da população foi vacinada. E aqui na nossa região norte, vejam só que notícia boa. Rojoinville foi a cidade que mais vacinou até aqui. De acordo com a DIV, até agora, 14.953 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Importante lembrarmos que a vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades básicas de saúde da família, de graça, para toda a população com idade entre 10 e 14 anos de idade. Crianças e adolescentes nessa faixa etária podem serem levadas até as unidades de saúde para receber a dose. Em 2024, infelizmente, Joinville já registrou 76.138 casos da doença e 64 pessoas morreram. Sabemos que, para controlar esses números, é preciso a vacinação contra a dengue e também aqueles cuidados que, com muita frequência, a gente mostra aqui no Balanço Geral. Né, Sabrina? Evitar água parada é um combo de cuidados para evitar o avançar tão rápido dessa doença como já tem sido em todo o país e não diferente aqui na nossa região. É verdade, Márcio. Não só Joinville e outras cidades realmente tiveram dados assustadores em relação à dengue. A vacina está aí nas unidades de saúde. Que bom trazer esse dado que Joinville está sendo esse exemplo referência positivo, né, de uma vacina que está aí para ajudar numa faixa etária que ainda é pouca, mas pelo menos está acontecendo de 10 a 14 anos. Procure. Procure unidade de saúde. Lembrando que são duas doses para essa faixa etária, tá? Toma uma e depois lá na própria unidade eles indicam quando é a próxima. Tchau.